E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft e dessa vez estamos aqui dando continuidade a nossa saga Noob vs Minecraft galera E antes de tudo, antes que vocês esqueçam, para tudo, quem não é inscrito, inscreva-se aí no canal Quem já é inscrito, não esqueça de deixar aquele like galera, deixa o like, compartilha com seus amigos E deixa nos comentários galera, vai deixando nos comentários o que vocês querem ver aqui pra gente trollar esse noob E eu queria mandar, faz tempo galera, eu queria mandar um salve aí Eu não lembro de o nome de todos os inscritos e por causa disso, então eu não vou mandar salve a parte No próximo vídeo eu vou mandar um salve a parte aí pra vocês Mas agora um salve já pra todos os inscritos aí, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal do nosso participante e o Sleepy Jogos que vai estar aí na descrição na família L E tamo junto e vamos começar, onde será que tá esse noobzinho? O que que ele tá fazendo galera? Ué, é meio estranho esse mapa né? Tá muito verde Deixa eu ver Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui Ué, eu não tô achando esse noobzinho Mas onde será que, hoje? O que que será que, achei 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 galera, meu Deus do céu Olha aqui ó O que que ele tá aprontando? Ah, não Ô, ô noobzinho Oi Oi Ô noobzinho Oi, aquele meu porco Seu porco? Ah, é você que tá matando os porcos aqui do, do jogo né, do meu servidor e você tá fazendo o que, bacon? Não, eu estou empanando eles Ah Pra fazer uma empada Pra fazer uma empada, sim Nunca vi uma empada de porco Mas tudo bem É que eu estou empanando o porco para fazer uma empada Sim Foi você que fez esse buraco aqui? Hum É minha casa Agora sua casa você vive num buraco agora Hum Ah, legal Ah, mas pera aí Você não acha aqui Aqui é o quarto, ó Aqui é o banheiro Hum Aqui ó É o lugar onde você vai embora Porque ninguém te convidou pra entrar Ah é? Ou você tá esquecendo da piscina, né, pô? Como é que você esquece da piscina? Eu tô com fome Não tem comida na casa não Não, mas pera aí Você esqueceu de tudo Mas você tá esquecendo da piscina, pô Como é que você pode esquecer da piscina? Uma casa chique dessa assim Elegante, bonita Uma piscina Tô com fome Fome? Ué Pera aí que... Não, daqui... Ó Quando eu terminar de fazer de construir sua piscina aqui Eu... Eu tenho um... Sai daí Não, eu cago toque Ahn... Deixa eu ver aqui, então Vamos pegar alguma coisa comigo Vamos comer, galera Hum... Aqui Um pastel Aqui, ó Exatamente é um pastel isso aí Formato de um pastel Vai Bem melhor Tô meio tonto, mas aí tá bom Tá bom, né? O que você achou? Tá bom esse pastel? Tá muito empanado Precisa... Cadê meu porco? Teu porco? Cadê? Ué, não vai ter nada dentro da piscina, não? Pera Você não... Faltando um chocolate Ahn... Olha que eu te esqueci Você já... Não, daqui... Ó Daqui a pouco a gente usa isso Ahn... Você gosta de cenoura? Ó, eu tenho maçã, cenoura Torta de... De abóbora O que que você quer? Hum... Quero um... Ahn... Bastante abóbora Parabéns Eu esqueci Hoje é seu aniversário Não é? Não é? Aham Cadê o presente? Sim, presente Verdade Cadê? Cadê? O presente É a sua piscina Sério? Cadê? Fecha os olhos O que que eu vi? Ai Fe... Não, não... Hã? Cadê esse noob agora? Pra ficar me trollando Pra ficar me trollando Hã? Aí, ó Pronto Agora sua casa tá bonita O que que você acha dessa piscina? Cadê? Já tá muito ruim Ah, é? Então, peraí Deixa eu te... Te puxar aqui Ah, já veio, já Hã? Você tá vendo? E aí, o que que você achou da sua nova casa? Hum... Tá faltando alguma coisa Calma, vem cá Hum Aqui, ó Fica aqui, ó Aqui, ó Vem cá Aqui Aqui, ó Aqui dentro Tô aqui O que que você... Ah! Mas você... Mas esse noob tá abusado Ué Eu quero ter um pônei Cadê meu porco pônei que você matou? Ah, eu não sei de nada, não É, ó Você já pensou em viajar pra outro mundo? Pra outro servidor? Você não tá cansado daqui, não? Não Aqui tem muita coisa Aqui tem minha piscina Olha aqui O super pulo Super pulo! Ai, meu Deus do céu Ó Eu, ó Você tá vendo Cadê? Cadê esse noobzinho? Você tá vendo Você tá vendo isso aqui que tá na minha mão? Uhum Quando Quando eu Isso daqui É uma arma mágica Que Eita, perro Que que é isso? Como é que esse negócio foi parar aí dentro? Peguei ele com a máquina Como? Mas isso aqui é uma Isso aqui é um portal gun O que você quer que eu faça com isso? Como? Não é possível E o que que é matar? Será que ele passa no buraco? Será que ele passa no portal? Não passa Não, não passa Ué Eita, nóis Tá travando tudo Ai Que que é isso? O que? Ô, ô, noobizinho, você é doido? Noobizinho Noobizinho, o que que é isso? Mas se ele tira Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma O que que? Ué O que? Meu Deus, galera Vocês viram o que é isso? Tira, tira, tira 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 o que? Portal do chão Foi? Conseguiu? Cadê? Cadê o gigante? É isso que eu tô perguntando Cadê o gigante? Você conseguiu? Ele foi aqui pra cima? Ah Ah Ué Ué Ele não Mil Isso Que estranho Deixa eu procurar ele aqui Ele foi muito servidor Um gigante Galera, vocês viram isso? Um gigante Não Aquele gigante Eu conheço aquele gigante Aquele gigante Tá me parecendo Tá me parecendo um gigante de um anime Craft Não, não Cadê? Você perdeu o gigante? Você tá achando o gigante? Hã? Não Não Você perdeu Cadê o gigante? Eu não tenho mais É mesmo? Não é possível? Pera aí Não é possível Achei! Jucu O que que foi isso? Ele apareceu do nada Ele apareceu do nada Ele tava pequenininho Ele foi lá Saiu de um buraco negro Assim, spawnou assim E falou Eu sou eu Caraca A coisa que é matar ele Socorro Como é Como é que você vai conseguir Vencer desse gigante? É, não tem como, né? Não é possível Ô O que que eu faço? Não, não sei Vai Pega ele Você quer que eu faça o que? Eu tô sem nada Eu sou o dono do servidor Eu não Eu vou fazer o que? Tá aí Ah, Nubizinho Você não falou que era o cara? Que você não falou que sabia de tudo Ah, é sério Me dá o item Eu tô falando bravo Não, pera Pera O que que você quer? Me fala Já que você tá Uma espada Um fudima E muita maçã Você quer Você quer Você quer Ó, tá bom Você quer diamante Pega aí E uma espada De diamante Pode pegar aí, ó Então vai Não, é sério Não, é sério Vai dar até É, anda Vinte minutos Vai 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 que eu te ajudo Vai que eu te ajudo Vai Vai seu cabeçudo É sério Vai Demorou, meu irmão Pode vir pro Faixita ali Mas não morre não Vem cá O seu noob É muito noob Eu vou matá-lo Pega esse gigante Meu Deus Ô, noobzinho Pega esse gigante Meu Deus O que que você tem de cabeça Você dá uma cabeçada Dá É 12 enquanto agora, moço Vai, vai É Meu Esse gigante é muito forte, mano Pega ele É, né Só tem o poder do Mario Do Womerman Pega Meu Deus do céu Pega Pega ele, noobzinho Você também não tá batendo nele, pô Que que é isso, noobzinho Você vai explodir tudo, noobzinho Não faz isso Ai, ai Meu amigo O Bobberman Nem falou que eu era legal Não, mas será possível Não, noobzinho Parabéns Você teve uma Olha ali, ó Você teve Você teve uma estratégia Boa Boa Parabéns Parabéns Agora, ó Não, não Não, não Pega Ai Aqui, noobzinho Ele voltou Você não ganhou Eita Eita, nós Noobzinho Você não matou ele Coisa nenhuma Ele tá aqui ainda Você não derrotou ele Coisa nenhuma Olha aqui, ó Ó o gigante Aqui, noobzinho Ah, meu Deus Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer o serviço desse noob Não, mas será possível Ô, gigante Gigante, você invadiu o servidor errado, gigante Matou ele Não, derrotei ele Eu já falei que matar não é uma palavra muito boa Muito legal Essa é uma marca Essa é uma marca de um telefone Ah, sim, sim Legal iPhone Ah, sim Ô, doobzinho Vai fazer suas coisas aí Que eu já tô indo embora, beleza? Galera Galera Até o gigante Do ataque Ao titã Invadiu O meu servidor Não é possível, galera Vocês viram o tamanho Daquele gigante Enorme O gigante colossal Meu Que gigante Enorme Com dois Com dois Marretão Meu Deus do céu Ainda bem que eu tava aqui Pra salvar esse noobzinho, hein Então Fiquem com Deus Até o próximo episódio Fui